O meu telefone tocou Quero falar com você Como eu queria sua presença nessa hora Suavemente muito amor quero te dar Sua beleza temidamente eu aceitei Não trouxe a paz que tanto esperei Vivo sofrendo por te amar Sua beleza temidamente eu aceitei Não trouxe a paz que tanto esperei Vivo sofrendo por te amar Te vi nos braços o grande amor da minha vida Lembro das noites que te abraçava e sentia prazer Tenho saudade daqueles momentos que eu passei junto com você Lembro das noites que te abraçava e sentia prazer Tenho saudade daqueles momentos que eu passei junto com você Te vi nos braços o grande amor da minha vida Lembro das noites que te abraçava e sentia prazer Tenho saudade daqueles momentos que eu passei junto com você Lembro das noites que te abraçava e sentia prazer Lembro das noites que te abraçava e sentia prazer Tenho saudade daqueles momentos que eu passei junto com você Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto